Nossa, que pesadelo. Dormindo no volante. Não é pesadelo, não. Você morreu, mano. Peraí, eu tenho frete pra entregar. Meus filhos pra criar. Fala isso pra elas. Você pegou no acostamento. Mãe? Respeite os limites de velocidade. Viva o trânsito com educação e respeito. O que é isso? O que tá acontecendo? Calma, meu filho. Você morreu, velho. Morri? Como assim morri? Eu tava indo trabalhar. Celular, né? Que nem eu. Sempre com pressa, né? Eu tava atrasado. Eu precisava... Pai? Onde a gente tá, pai? Nunca dirija usando celular. Viva o trânsito com educação e respeito. Fernando, cadê você? Onde é que eu tô? Moça. Desculpa aí, você morreu, velho. Como assim? Eu acabei de casar. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando, ele bebeu e dirigiu. Claro, nosso casamento. Ô, Fernando, cadê você? O Fernando sobreviveu. Ah, mas vai morrer daqui uns anos. Desculpa. Se beber, não dirija. Viva o trânsito com educação e respeito. Uma campanha do Detran e Governo do Estado.